A onda de assassinatos em Joinville tem preocupado demais os moradores. Na tarde de ontem, quatro pessoas sofreram tentativa de homicídio. Só este ano, já são 17 mortes. A Cúpula da Segurança Pública voltou a prometer redução da criminalidade. Nas ruas de Joinville, o sentimento é de insegurança. Criminalidade não era tão grande, né? Agora tá bem preocupante. Na tarde de ontem, um homem de 29 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Comasa, na Zona Leste. Leandro Apolinário da Luz, que tem passagens por furto, foi atingido por seis tiros. Ele passou por cirurgia e o quadro de saúde é estável. No mesmo dia, dois homens e uma mulher foram baleados no bairro Jardim Paraíso. Todos sofreram ferimentos leves. A tentativa de homicídio aconteceu no mesmo bairro, onde foi encontrada a cabeça de um adolescente de 16 anos. Um vídeo do jovem sendo decapitado é investigado pela polícia civil. Na gravação, criminosos usam um machado para cortar a cabeça da vítima, que tinha passagens por tráfico de drogas. A cúpula da segurança pública voltou a fazer promessas para reduzir a criminalidade. O secretário de segurança pública, César Gruba, afirmou em discurso que é dever do Estado trazer de volta aos moradores o sentimento de segurança, mas não apresentou nenhuma medida concreta. Enquanto isso, os moradores continuam assustados. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Está acontecendo muita coisa. Cerca elétrica, muro alto, dois, três cadeados no portão, é por aí. Muita falta de consideração do nosso próximo, né? Porque a gente é humano, não tem que amar o outro. Assim foi que eu aprendi. Só este ano, Joinville registrou 17 homicídios. É quase um assassinato a cada dois dias. A maioria das vítimas tinha passagens por homicídio ou tráfico de drogas, o que sustenta a hipótese de guerra entre facções criminosas.